Eu espero realmente que com essas imagens você possa ver a diferença de brilho do lado antes e depois. Essa peruca era de canecaloma, assim, de qualidade mais baixa e ele brilha demais. Então com a técnica que eu uso, com talco, ela muda realmente, ela vai ficar muito mais opaca e com um look mais natural, tá bom? Quer aprender como eu fiz? É só continuar assistindo esse vídeo. Vamos nessa! Fala meus queridos youtubers, bem-vindos ao meu canal. Hoje a dica vai ser bem rapidinha, mas assim, muito, muito importante e vai cair bem pra muita gente. Sabe quando você comprou aquela peruca baratinha, de plástico? Aquela peruca, assim, de quinta categoria? Quando você põe na cabeça, todo mundo fala assim, nossa, é de plástico. Enfim, não se preocupe, porque com talco você vai dar um jeito nisso. Essa peruca aqui eu comprei, ela foi muito barata, muito barata mesmo. É tipo Cher, ela é lisa e tal. Eu já passei talco nela toda, mas a técnica é bem simples. Como vocês viram no começo do vídeo, eu tenho um lado que eu pus e o outro eu não pus nada. E você vê a diferença realmente de brilho. Basicamente o que você faz é o seguinte, vou contar uma historinha a respeito disso. Uma vez eu trabalhava com o Gil do Brasil, que é uma drag que mora aqui na Bélgica faz muito tempo. Se vocês não viram, ele fez uma estola pra mim, linda. Dá uma olhadinha, no final desse vídeo vai ter o link. E o Gil, assim, é um gênio. Ele tem segredos pra tudo. E uma vez ele comprou uma peruca de plástico, essas tipo assim, afro, mas era uma peruca de palhaço. Era, acho que amarela, quase branca. E aquilo brilhava, brilhava. Ele comprou duas. Eu vi ele comprando. Eu falei, nossa, que peruca baixa qualidade, né? Uma semana depois ele apareceu no show comigo e essa peruca estava toda escovada, linda, sem brilhar nada. E eu falei assim, que peruca é essa? Ele falou, acaso, eu comprei. E eu juntei as duas. E deu bastante volume. Eu falei assim, mas e o brilho da peruca? Ele falou assim, talco, meu filho. Talco de bebê. E é isso aí. É super simples. Como essa aqui é preta preta, eu tive um probleminho. Ficou umas manchas de talco. Mas você vai escovar. Ó. Você escova. Escova. E onde tem bastante talco e ficar essas manchas brancas, você vai chacoalhar. Chacoalha a peruca, chacoalha. Ó. Você chacoalha. Abre a janela, chacoalha a peruca. E pode até passar um pano. Um pano seco. Vai passando pano. Vai escovando. Vai escovando. Passa mais talco. E você vai ver que o brilho, aquele brilho de plástico do cabelo vai desaparecer. E funciona assim. Vai ficar com cheiro de bundinha de bebê? Vai. Vai ficar um pouco. Mas não fica eternamente, não. E outra coisa. Eu prefiro a minha peruca cheirando bebê. Bundinha de bebê limpinha. Limpinha, claro. Do que outra coisa, não é verdade? E é. E funciona mesmo, viu? Então, tá aí uma dica super simples que funciona mesmo. Eu nunca tinha tentado. Eu tentei com essa peruca. E eu fiquei muito feliz. É como eu te falei. Ela é bem preta. E ela mudou. O brilho, aquele brilho sumiu. Como vocês podem ver nessas imagens aí duplas que eu tô fazendo. Você vê um lado sem, o outro lado com talco. E você vê realmente que o talco faz a peruca ficar mais assim mate. Mas menos brilhante. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter ajudado alguém, né? Se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha. Compartilhem o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Tô quase chegando a 100 mil. Tô muito feliz. Mas eu quero mais. Eu quero muito mais. E isso tudo graças a vocês. É tudo por hoje. Muito obrigado. Fiquem firme. E até a próxima. Tchau, tchau.